Fala, fala galera! Eu me chamo Morão, você está no Expresso Tricolor e hoje mais um vídeo de análise tática Atlético Paranaense e Fortaleza que se enfrentam nessa quarta-feira. Então, se você quer ficar por dentro de todos esses assuntos, de tudo que envolve essa partida, já se inscreve aqui no Expresso Tricolor, deixa o seu like que é muito importante, ajuda a gente demais e sem mais enrolação, não quero ficar te prendendo aqui, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense, é um confronto em que o Fortaleza normalmente sente muita dor de cabeça quando vai jogar nos domínios do Atlético, pelo menos em 2019, para quem não lembra, ainda no comando do Zé Ricardo, teve uma goleada 4x1, em 2020 ganhando a partida, acabou tomando uma virada, sem esquecer da Copa do Brasil, que também teve uma partida bem complicada, ano passado mesmo teve o revés por 2x1, então o Fortaleza sente muita dificuldade quando joga lá dentro do Sintético. E aí, o Atlético vem numa fase muito positiva na temporada, é um time que chega na Libertadores, chegou na final, tem esse, como a gente pode falar, esse grande momento que eles vêm enfrentando, mas também sofre com alguns desfalques para essa partida. no Campeonato Brasileiro isso pode ajudar, porque tem aquela questão do foco, e tudo isso acaba entrando em campo também, né? Então, a equipe do Atlético Paranaense sofre com alguns possíveis desfalques, né? Vitor Roque não deve jogar, e isso pesa um pouco no esquema, porque é um time que gosta muito de abusar de um contra um, e quando a gente for para o campinho, a gente vai entender melhor. Então, inclusive, vamos parar de enrolação e vamos para lá entender como é que joga esse Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que deve ir com Bento, Orejuela, Thiago Heleno, Nico Hernandes e Pedrinho, dois volantes, Fernandinho e Eric, e o Terence, Canóbio, Pablo e Vitinho. Como é que esse time funciona? Normalmente, ele faz uma linha de três, então eu vou até afastar aqui o Galhardo, para tentar emular aqui o sistema defensivo do Fortaleza, mas mais para entender a saída deles. Normalmente, o que eles fazem? Eles saem com três aqui, com Thiago Heleno, Fernandinho e Nico Hernandes, e eles centralizam os seus dois laterais. Por que isso? Porque o Pablo, pessoal, ele não fica aqui dentro da área parada, ele abre normalmente. Isso faz com que o Canóbio possa aparecer, para que o Vitinho tenha uma situação isolada de um contra um para cima do lateral. Então, a tendência deles é justamente fazer isso. Eles gostam de isolar as alas, eles gostam de fazer o Pablo se movimentar, do Pablo cair pela esquerda, do Pablo cair pela direita. Isso faz com que o Canóbio possa aparecer dentro da área, isso faz com que o Vitinho possa aparecer dentro da área, isso faz com que o próprio Terence possa aparecer dentro da área, porque como ele centraliza um pouco mais os dois laterais, aquela faixa do campo fica mais ocupada. O Terence ganha essa possibilidade de não precisar estar ali, para caso eles percam a bola. Lembrando que o Atlético também é um time que recompõe muito bem. É um dos times que tem os melhores índices de desarme no campo ofensivo do Campeonato Brasileiro. Então, eles marcam bem a saída de bola, recuperam, têm uma pressão pós-perder interessante, e podem usar desse artifício para pressionar o meio campo do Fortaleza e tentar surpreender com uma zaga mais desarrumada. Por isso que hoje, para essa partida de hoje, eu não colocaria o Ronald, porque eu acho que ele é um jogador que acaba segurando demais a bola e com uma pressão maior pode causar complicações, pode acabar entregando uma bola ali que não era para ele entregar, causando todo esse problema, e aí acabar se complicando essa situação. Na minha opinião, o Fortaleza iria escalado assim. Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Tite, Brites. Calma aí, Morão, Brites na lateral esquerda? Sim, o Capixaba não joga. O Brites, ele é um jogador que ele vinha da posição de zagueiro, mas ele pode ser usado na lateral, como ele foi usado na lateral direita. E quando o Capixaba não jogou contra o Fluminense, lá pela Copa do Brasil, quem jogou foi o Brites. Então, eu colocaria Emmanuel Brites como lateral esquerdo, pelo menos para... Quando ele é zagueiro, isso pode ajudar nas situações de um contra um, porque ele tem um bom senso, ele se posiciona bem, ele não dá cortes muito, vamos dizer, bruscos. É um cara que sabe muito bem fazer aquele um contra um, e ele está no lado do Canóbio, que vai, por mais que o Pablo se movimente, o Canóbio também tem essa possibilidade de aparecer por dentro. É um cara que não tem tanta velocidade, quando comparado com o outro lado, quando comparado com o Vitinho, que aí eu acho que o Tinga tem mais intensidade física para fazer essa marcação e também nos ajudar no apoio ofensivo. No meio-campo, eu iria com três volantes, Lucas Sacha, Hércules e Caio Alexandre. O Caio, que ele pode chegar mais à frente, ele pode conduzir essa bola, e aí eu jogaria sem meias. Eu jogaria com Pedro Rocha pela direita, Moisés pela esquerda e Galhardo como camisa nova. Por que eu jogaria com Galhardo? O Galhardo nessa posição, pessoal, ele pode recuar, ele pode voltar para a posição de meia. Isso faria com que a gente pressionasse melhor essa saída de bola com três jogadores, porque o Galhardo pode recuar para a meia, a gente espeta os nossos pontos, e como os nossos dois zagueiros, eles não são tão apoiadores, eles podem segurar posição no meio-campo, e isso fazer com que o nosso time tenha o quê? Profundidade dentro de campo. E também gera o que o Atlético tanto gosta, que é as situações de um contra um. O próprio Pedro Rocha, ele é um cara muito habilidoso, ele consegue se dar muito bem nesses um contra um. O Moisés também é um cara muito habilidoso, e ele consegue também, é uma característica principal talvez do Moisés nessa temporada, esse embate um contra um com os alas. Então o Fortaleza tem, no meu ponto de vista, essa é a sua melhor escalação para a partida, onde o Fortaleza tem proteção das suas alas, tem um time com bastante profundidade, tem o Galhardo aparecendo como elemento surpresa dentro da área, podendo até recuar ele para o meio em determinados momentos. para facilitar a marcação, para facilitar a criação. Então eu acho que esse é o melhor Fortaleza possível. Lembrando que é sempre importante a gente também analisar a circunstância da rodada, porque a rodada nunca é, por si só, totalmente decisiva. A gente tem que entender como é que vem essa rodada. Lembrando que com a eventual vitória, o Fortaleza pode encostar no bloco da Libertadores. Como assim, Mourão? Vou colocar aqui na tela para que vocês vejam, tá? O Fortaleza joga para tentar justamente chegar mais perto do América Mineiro. Hoje o Fortaleza está a cinco pontinhos, na nona colocação, a cinco pontinhos da zona da Libertadores. Uma eventual vitória faz o Fortaleza ir para 40 pontos, além de engatar três vitórias seguidas, esses 40 pontos já deixam o Fortaleza naquele bolo. Inclusive diminui até a diferença para o Atlético Paranaense para sete. Mas se seja uma diferença ainda grande e relevante, acho que é uma diferença que ainda dá para tirar. Vinde a quantidade de partidas que ainda falta para acabar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Concordam com a minha escalação? Discordo. Se você discorda, coloque aqui nos comentários quem você colocaria. Eu esqueci de quem. Por favor, me ajude. Você acha que o Atlético vem com mudança? Se você tem formação do Atlético, bote aqui também. Gostou desse conteúdo? Considera se inscrever aqui no Express Tricolor. Ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Deixa o teu like, teu joinha, que é legal demais para continuar empurrando esse conteúdo para todo mundo que torce o Fortaleza, para mostrar, levar esse conteúdo, para melhorar a discussão aqui nos comentários. Então vamos para cima do Atlético e vamos, Leão!